Esses cursos estão uma graça mesmo Começou com o Islam Mahashev Indo disputar o cinturão dos leves pela primeira vez em Abu Dhabi Local que fica a duas horinhas de voo de Mahaskala Da gestão onde mora E com torcida muçulmana 100% favorável A primeira defesa contra outro peso leve Charles do Bronx também seria lá Em clima mais familiar pra ele e pra sua equipe Não rolou porque Charles teve o corte no supercilho Poatan defendeu o cinturão dos meio pesados nocauteando Jamal Hill E o que Magomed Ankalaev, desafiante número 1, também do da gestão, disse Espere até outubro, vamos lutar em Abu Dhabi Claro, terreno mais favorável pra mim que só tem uma vitória sobre o top 7 Não importa que você é duplo campeão, vamos fazer do meu jeito Só que o negócio ainda piora Pelo menos Mahashev e Ankalaev eram desafiantes número 1 Agora olha só essa folga Sharaputgin, Magomedov, o Sharabullet Mais conhecido aqui no Brasil como Pirata Caolho Cidadão com uma única vitória no UFC Sobre o Bruno Blindado Enfrentaria Ilor Potcheria no Fight Night Arábia Saudita Agora dia 22 de junho Sua segunda luta no Ultimate Como o ucraniano foi chamado às pressas Pra substituir Mahmoud Muradov Contra o Michel Pereira no UFC 301 do Rio de Janeiro O russo mandou o seguinte Abre aspas Michel, seu acrobata maldito Perdi meu oponente por sua causa Você sabe dar cambalhota Mas o UFC não é circo O UFC deixe-me lidar com esse palhaço Mande ele pra Arábia Saudita Que graça, não? Riad na Arábia fica a 3 horinhas do Daguestão Onde Xara mora A sugestão então é pro Michel Com 8 vitórias consecutivas 13º no ranking Voar 24 horas pra enfrentar no deserto um estreante Ser o substituto de última hora Sem campo completo, claro De um cara que ele trucidou em um minuto Não é um baita do negócio? A questão então passa a ser Como esses russos ficaram tão mimados? Como o rei foi parar em vossas barrigas? A resposta é muito simples É mercado favorável Situação econômica Não, não é a Rússia que tá em economia de guerra Tô me referindo aos países islâmicos Exportadores de petróleo Que entraram no circuito do MMA Vocês me sacaneiam Quando repito aqui que nem papagaio Que Abu Dhabi paga 25 milhões de dólares Por um PPV do UFC E os sauditas agora Despejaram 20 milhões de dólares Nesse fight night do dia 22 E já há atualizações Porque Abu Dhabi garantiu um fight night no calendário Vai ser no dia 3 de agosto Cody Sanhagan, americano Número 2 do ranking Até 61 quilos Vai ao Oriente Médio Enfrentar por 5 rounds O 11º O Barnum Magomedov do Daguestão E a Arábia Saudita Que não quer ficar pra trás Terá o seu próprio PPV Provavelmente no início de 2025 O melhor palpite é janeiro Tomando talvez a vaga do Canadá E sabe-se lá quanto vão pagar por isso Como esses países não tem atletas relevantes na organização A próxima melhor coisa são os muçulmanos do Cáucaso Que pelo menos tem o elo, o laço religioso Então, economicamente falando A galera do Daguestão e da Chechênia Tá na crista da onda Sabe que o UFC precisa deles pra rechear esses cards E tomam todo tipo de liberdade Detalhe, tudo indica que Egito e Turquia Vão entrar no circuito ainda em 2024 Mais tardar 2025 E sabe o que é pior? Michel acabou de recusar a luta com o Romandolides E pro Fight Night no dia 8 de junho, certo? Qual foi o motivo alegado pelo Michel? Que fica ruim bater o peso pela terceira vez em 4 meses? Que um mês de preparo pro adversário mais duro da carreira Não é o ideal? Nada disso Michel lutaria em 25 dias de boa Só não o fará Porque o adversário é o companheiro de treinos Romandolides E a logística ficaria complicada Ou seja, o problema não era a data E se dia 8 já servia Dia 22 fica mais tranquilo ainda É só a lógica Ah, Renato, ele é maluco Mas também não rasga dinheiro Russo invicto, 13-0 Com 11 nocautes no meio do deserto Sem treinar direito É risco demais até pro Michel Concordo, mas pensa comigo Quem, em sã consciência Vai de bom grado pra Arábia Saudita Com um mês de preparo Pegar o Sharabullet com o campo completo? Eu respondo quem? Um tomador de risco como o Michel Exatamente por não rasgar dinheiro Michel vs Sharabullet Seria a terceira luta principal Da estreia do Ultimate Do maior exportador de petróleo do mundo Vocês acham que Dana White Não botaria um tempero extra Nesse cheque pra garantir o show? Eu, inclusive, cantei essa pedra No podcast do Sexto Round Eu disse o seguinte Michel fez três bolsas E vários bônus em seis meses E não tá mais liso de grana Então, é hora de negociar com calma Ter a cabeça fria Paciência pra acertar o time E enfrentar um top 10 no mínimo Mas o bicho é tão doido Que a gente sonha com Marvin Vettori Jared Cannonier E acorda com o desranqueado Sharabullet Campeão russo de Muay Thai Na Arábia Saudita E olha aí exatamente onde estamos Vamos falar em números Um chute aqui Digamos que a bolsa do Michel Seja 200 mil dólares E Dana vai lá e oferece 600 mil Pela viagem à Arábia Saudita Três rodadas em uma Você diria não? Tem também o seguinte argumento Negado Doliz E depois Sharabullet Um dia depois do outro Enfraquece o Michel Na mesa de negociação Mais pra frente Felizmente Até o momento de gravação Desse vídeo Tudo não passa de vontade Manifestada do Pirata O UFC não ofereceu A luta oficialmente Sendo que o Michel Pelo visto Dessa vez vai bater o pé E exigir Adversário condizente Com a série de oito Vitórias seguidas Que conquistou Tanto que no Instagram Do sexto round Ele comentou o post Com a intimada do Shara Da seguinte maneira Moço, quando ele entrar no ranking Fala comigo Sem contar que o Michel Nesse instante Tá no Rio Grande do Sul Ajudando no esforço De buscas nas enchentes Como sempre Não faço conta Com dinheiro alheio Se luta por dinheiro Certo Se o pagamento For satisfatório O ranking Acaba sendo de menos E outra O pirata tem carisma Hype E o card na Arábia Encabeçado por Hansa Kimahev Verso Robert Wittaker Será grande Nos Estados Unidos Vai passar em TV aberta Na ABC Às vezes Vencendo lá Faz mais pra carreira Do Michel Do que o Doliz No Apex Sem torcida Na ESPN Plus Serviço de streaming pago Sendo que o Shara É bem vulnerável Na luta agarrada De repente o Michel Bota pra baixo Deita e rola O meu ponto É que cada rodada Ali em cima Nesse nível É um risco grande E o Michel Tem potencial Pra ser campeão Ou pelo menos Chegar próximo disso Por isso Peço tanto pro Michel Negociar direitinho Um bom custo-benefício Pra próxima rodada Shara Bullitt Numa condição física Melhor do que a dele É esse bom custo-benefício Me parece que não Mas esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos Vocês acham boa ideia O Michel Acabar pegando O Shara Bullitt De repente Se eles não lutarem Na Arábia Saudita Até num card depois Com o Michel Melhor preparado Ou não Vamos focar Num ranqueado Ainda que ele seja Menos notório Do que o russo Comentem livremente Aqui embaixo No vídeo Deixa o like Por favor É a forma de você Retribuir o nosso trabalho Aqui no YouTube E não perde o podcast Do Seis Rounds Essa semana Eu, André Azevedo E Lucas Carrano Aquele estilo Sempre jocoso Analisamos o peso pesado No UFC Dana White Já bateu o martelo Se Poitão vai subir Ou não Robeli de Espanha Flopou Derek Lewis Tá vivo Teremos John Jones Versus Miotic Quem vai pegar O Tom Ashton Quem vai pegar O Cyril Gani Tudo isso Tá embalado No programa Da semana Você clica aqui do lado E confere Ou escuta No Google Podcast No Apple Podcast E no Spotify Beleza pessoal Grande abraço a todos Obrigado pela audiência De sempre E até amanhã